Fala galerinha do mal, beleza? Nesse vídeo eu assisti alguns vídeos com o Raposito de um canal que eu sou inscrito há muito tempo que basicamente tira alguns animes de contexto e a gente focou nos vídeos de Yu-Gi-Oh! dele. Então já fica aí o convite pra vocês conhecerem o canal que é bem engraçado e aproveitarem também e deixar o like aqui nesse vídeo e se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos e ativem o sininho também porque tem vídeo novo todo domingo e pode ser que vocês não recebam a notificação se vocês não ativarem. E sigam no Instagram e no Twitter que tá aparecendo aqui na tela é arroba escotonauta em tudo, aí vocês me acompanham bem de perto. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Falou! Mano, eu vou começar por esse vídeo. Tu já assistiu todos, mano! Mano, esse canal é muito bom. Eu amo esse canal do fundo do meu coração. Tem três segundos só o vídeo. Eu consigo ler? Você é o quê? Que porra é essa? Ele ficou bronzeado! É, porra. O faraó, o original. Tá, mas como que eles entrarem em contato com o faraó original? Ué, o faraó é o que tá no enigma, porra! E enigma? Chama o céu, bicho pai! Se não fosse pela ajuda de vocês, eu nunca teria cumprido o meu destino. Vocês são meus heróis. Ué, tem dois Yugi! Eu não vou mais te explicar. Ah, tá! O faraó saiu do corpo dele! É! Ah, tá! Quando vocês compararam com esse discurso ridículo sobre amizade... Eita porra! O Kaiba não aguenta 219 capítulos de amizade. Ah, o título é sensacional, mano! Eu não sei porquê, a voz do Kaiba me lembra a voz daquele amigo gordinho do... Jimmy Neutron, só que tipo grave. O que, mano? O dublador Kaiba. É esse aqui, ó. Mauro Eduardo. Clica nele aí, vê os trabalhos que ele já fez. Inuyá... Ele dublou em Inuyasha. Ele dublou ou Inuyasha! É Inuyasha, confundi. Confundi em Inuyasha com o Jimmy Neutron, mesmo. Estou corrigindo o Jimmy Neutron que gosta de lhama. Ceia é pão duro. É a saga de Hades, isso aí. Isso aqui é o diabo, mano. A propósito, algum de vocês teria algum dinheiro? O quê? Os mortos que atravessam para o outro lado do... Seu idiota, acha que tem dinheiro para dar para você? Eita, porra! Ficou puto. Eles moliam o meu paizinho, que que é isso? Bolas cabeludas. É, não deixa de ser, né, mano? É o caribo, não é? Você não vai poder acabar com meus pontos de vida, Kaiba. Até exterminar todos os caribos. Mano... Bolas cabeludas. O que nos arruinou, leão, é que eu sou fraco. Eu nunca vou derrotar o Kaiba. Essa é a primeira coisa sensata que ele disse a semana toda. O cabelo arrombado, mano. Mano, eu gosto muito do Kaiba. Mano, eu gosto muito do Kaiba. Ele me representa muito. Mano, ele é muito filho da puta, cara. Nossa, aquele moleque dos insetos. Nossa, odiava muito ele. Tinha a voz irritante. Mano, eu aluguei o DVD dele, mano. Eu aluguei o DVD dele na locadora, velho. Eu achava muito foda. É aquele que o Yugi começa a meter a porrada nele para a filha. É ele que se fode contra o fara, fara, putaço. Monster Cardano! Ele para, para, não tem a verdade. Ele já está morto. Foda-se. Monster Cardano! Matando ele, mas... Eu gosto de violência gratuita. Só existe um duelista no mundo inteiro com talento suficiente para derrotar o Yugi. E esse alguém sou eu. Portanto, eu diria ao seu irmão que ele tem tanta chance de vencer como a sua companhia tem de obter sucesso. Caralho! Caramba, agora ele pegou o pesado. Solta ele espectador lá. Caralho! Mano, tristeza muito o NPC que representa qualquer um. Ele é o Brock do Yu-Gi-Oh, mano. Estou falando. Nossa, odiava esse moleque, mano. A voz dele me irrita. Mano, eu tenho certeza absoluta que eu vi o Yu-Gi-Oh inteirinho, mano. Mas eu tenho muitos personagens que eu não lembro. Não vou decepcioná-lo, meu pai. O que foi que ele disse? É o pai dele. O Yu-Gi ajudando o Caiba a escutar, mano. O que foi que ele disse? É o pai dele. O Caiba estava todo fugido, velho. O que foi que ele disse? Ele não sabe ler, ele não escuta. Ele é todo fugido. Eu achei que, tipo, pelo contexto desse vídeo, parecia que o Caiba estava com medo dele ser pai do moleque, tá ligado? É o quê? E aquele negócio lá da TV ali? A opinião de Seto Caiba sobre alienígenas. Ah, o mesmo. O que é isso? O que é esse moleque? É o Jaden, quando era criança. Ah, tá, do XD, né? E o Gui-Oh ex de I, não é? GX, é GX. Do XD. Nossa, que vergonha. Eu não vou desmanhar. É o GX, galera. É o GX. Apenas criem um desenho para uma carta nova. Depois enviem aos cuidados da corporação Caiba. Depois suas cartas serão lançadas no espaço pelo satélite da Caiba Corp. Porque eu imagino, se existe vida inteligente lá fora, então vamos ensiná-los a duelar. Mano, que porra é essa? Que porra é essa, velho? Que escopata, cara. Foda-se, vamos duelar com alienígenas. Caiba, o que você está dizendo? Essa luta é muito mais importante que um título de campeão. Você não percebe? A pessoa sofrendo e o mundo todo está correndo perigo. Blá, blá, blá. Ele é incrível, mano. Ele é muito foda. Ele é muito arrombado. Mano, ele merece o selo de arrombado dos animes, velho. Não, mano. Eu estou esperando o próximo episódio do Cronosfera. O arrombado dos animes. Se a tocaida, gigante, mano. Mano, eu gosto muito dele, velho. Ele me representa. Vê aquele do avô do Yugo. Eu acho o avô do Yugo engraçado só pela cara dele, mano. É todo esquisito, mano. Vai ver. O caso da destruição. Que isso? Que isso? Mano, eu não lembro. Que sorte. Dedo, Nick, dá uma mão inteira. Eita, porra. Caralho, mata o velho. Vai matar o velho. Morreu, morreu. Por que o velho falou que sorte? Ele morreu, mano. Parece que não era tanta sorte. Mano, você já viu esse? Não, esse eu não vi, não. Pra trás. A voz dele é estranha, mano. Pra trás. Pra trás. Nós precisamos de uma estratégia. Não pode acabar com ele sozinho. O velho morreu de novo, mano. Ai, a gente pega do dragão pra trazer esse velho filho da puta de volta. Segunda vez, mano. Ninguém aguenta mais, velho. Vamos ver o moleque do inseto ali. Então, olha que seja ele apanhando. E o que pode ter derrotado a minha boca grande no reino que eu vi. Ih, em dois minutos. É o maior vídeo desse canal, né? Eu invoco boca de larva. Durante as próximas cinco rodadas, o casulo da evolução transformará a mera boca de larva numa enorme fera conhecida como a mais perfeita e enorme de todas as bocas. E enquanto os seus monstros estão sendo infectados, a maior de todas as bocas... Mano, qual é a tua... Que porra é boca? Depois que a maior de todas as bocas... Mano, eu odeio ele. É o nome da carta? É os monstros, velho. E no pai, mano. Vai acontecer daqui a três rodadas, a maior de todas as bocas... Ah, menina. Não, isso é mentira. Que raiva. Isso é mentira, velho. Nada que já tenha enfrentado antes ou enfrentará novamente. Mano, eu ainda tenho alguns preparativos pra fazer antes da sua boca. A gente vai ter que tomar banho. Que fita estranha. Que isso, cara? Chegou a hora. Maior de todas as bocas, saia do casulo e revele o seu poder supremo. Caralho, finalmente. De novo. Eu tinha essa carta. Eu tinha essa carta. Demante. Olha só, Sirene. Tio Joey, trouxe então a boca enorme doível. Que isso, cara? Minha preciosa bocuna. Mano. Chega de falar dessa boca, nós já entendemos. Obrigado. Obrigado. Mano, o Tristel representa todo mundo que assistia isso, velho. Para de falar da boca, cagado. Seu anel ridículo não é páreo para a minha varinha. Que isso, cara? Que isso? Pra quê? Será que os caras na hora de dublar, eles não percebiam esses duplos? Tem muito sentido, mano. Como a fraqueza dele destruiu o meu dragão, a sua vontade para com os seus amigos irá destruí-lo. O título do vídeo é o som. Só há uma coisa a ser feita. Você e eu vamos duelar. Você está louco. Mano, mas é foda. O Kaiba quer duelar com alienígena e o Yugi não quer duelar com ninguém. Então vocês querem pegar alguém, não é verdade? Então peguem a gente e depois pegamos vocês. Que isso, cara? Que isso, cara? Estamos a apenas três quilômetros do nosso objetivo. Que bom. Que bom. Tchau. 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 Tchau.